E outra vez levantei os meus olhos, e vi, e eis um rolo-volante. E disse-me o anjo, que vez? E eu disse, vejo um rolo-volante, que tem vinte covados de comprido e dez covados de largo. Então disse-me, esta é a maldição que sairá pela face de toda a terra, porque qualquer que furtar será desarraigado, conforme está estabelecido de um lado do rolo, como também qualquer que jurar falsamente, será desarraigado, conforme está estabelecido do outro lado do rolo. Eu a farei sair, disse o senhor dos exércitos, e ela entrará na casa do ladrão, e na casa do que jurar falsamente pelo meu nome, e permanecerá no meio da sua casa, e a consumirá juntamente com a sua madeira e com as suas pedras. E saiu o anjo, que falava comigo, e disse-me, levanta agora os teus olhos, e vê que é isto que sai. E eu disse, que é isto? E ele disse, isto é um efa que sai. Disse ainda, este é o aspecto deles em toda a terra. E eis que foi levantado um talento de chumbo, e uma mulher estava sentada no meio do efa. E ele disse, esta é a impiedade. E a lançou dentro do efa, e lançou sobre a boca deste o peso de chumbo. E levantei os meus olhos, e vi, e eis que saíram duas mulheres, e traziam vento nas suas asas, pois tinham asas como as da cegonha, e levantaram o efa entre a terra e o céu. Então eu disse ao anjo que falava comigo, para onde levam elas o efa. E ele me disse, para lhe edificarem uma casa na terra de Sinar, e, estando ela acabada, ele será posto ali na sua base. Zacarias 5